A todos que nos ouve e assiste pela TV e rádio Senado e ainda pela internet. Em meio a tantas situações políticas adversas do momento, Sr. Presidente, quero participar a esse plenário, aos nobres colegas, um fato muito importante que aconteceu nesta quinta-feira. Foi a inauguração do novo superporto do Rio de Janeiro, nome que se dá ao trabalho de expansão dos terminais Libra, Multirio e Multicar, o chamado Porto do Futuro, que foi implementado por esses grupos Libra e Multiterminais Logísticas Integrada, e também a Companhia Docas do Rio de Janeiro. Uma obra esplendorosa, de grande magnitude, que atinge a cifra de 1 bilhão de investimentos privados e mais de 800 milhões de investimentos públicos. Este investimento em expansão seguramente deve fazer com que o Porto do Rio seja alçado a um dos mais importantes portos da América Latina, posição no ranking com maior movimentação de containers do nosso país e também, como já disse, da América Latina. Países que têm portos com essa capacidade, com essa configuração, que a presidente acaba de inaugurar, significa uma forte, uma nação forte, uma nação rica, uma nação que tem tudo para ser uma força mundial. O que eu quero dizer com isso é que todo o dinheiro aplicado nesse grande empreendimento, seu presidente, é fruto de uma bem-sucedida parceria público-privada, construída através da repactuação do contrato de arrendamento com o aumento de prazo de exploração e que teve como contrapartida, evidentemente, a exigência da modernização com os investimentos privados. E para que todos entendam a magnitude desse investimento, a capacidade anual de movimentação de containers com o que foi investido vai passar de 1 milhão e 200 mil containers para 2 milhões de containers. As cifras são realmente expressivas. Esse megaporto amplia também a capacidade para operação com veículos, passando de 234 mil para 326 mil veículos por ano. Estão ainda previstos, lá neste porto, a construção de um edifício-garagem que vai elevar ainda mais o valor do investimento. São dois cais contínuos de mais de 2 mil metros, ou seja, 2 quilômetros de pura logística de carga e descarga. Ao todo, o Porto do Rio recebe uma ampliação de capacidade da ordem de 63%. Os investimentos se estenderam ainda às adequações de acesso com obras executadas no valor de R$ 24,3 milhões, ou seja, evitando impactar as belezas e a vida daquela cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. A reorganização viária será complementada pela construção de um mergulhão, que fará a ligação entre a pista de chegada da Avenida Brasil, a cidade e também ao cais de São Cristóvão e Gamboa, que serão base de apoio para a exploração do pré-sal. Isso evitará que os veículos de carga tenham que ir até as emendações da rodovia para fazer toda essa volta. Como presidente da Frente Parlamentar de Logística, de Transporte e Armazenamento, senador Elmano, meu companheiro de partido, e aí, inclusive, já a V. Exª já também escreveu como participante desta Frente Parlamentar, e aí eu quero dizer que ela é integrada por também deputados federais, e com isso eu só tenho a comemorar esse dia e a nossa presença lá no Rio de Janeiro. Fomos muitas vezes lá e conversamos muitas vezes também no Ministério do Transporte e até no Tribunal de Contas, com o nosso companheiro, ex-colega da Câmara dos Deputados, Haroldo Cedrais, para aprovar também a licitação da nova concessão, ou seja, da nova concessão da ponte Rio-Niterói, com obras importantes que vão também ajudar também no melhor sistema viário do Porto. E aí eu quero aqui enaltecer também o nosso companheiro, ex-ministro, Paulo Sérgio Passos, que muito trabalhou por esse evento, bem como também o presidente da ANTT, Jorge Bastos, que também estivemos no Rio de Janeiro, estivemos no Tribunal de Contas, para que na próxima semana, já está definido, teremos então a licitação da nova concessão da ponte Rio-Niterói, como já disse aqui, com muitos investimentos. E grande parte da nossa produção, que hoje utiliza desse porto, claro que terá muito mais facilidade para exportar para a Ásia, para a Europa, e também para os portos do Sudeste. E aí, senhoras e senhores senadores, públicos que nos assistem pela rádio e TV Senado, a importância dos portos para o desenvolvimento econômico, e sobretudo a sua modernização no Brasil, é uma luta que confunde com a história brasileira. Em verdade, essa história, seu presidente, vai das instalações rudimentares, implantadas logo após o descobrimento do nosso país, até a implantação dos grandes complexos portuários e terminais especializados, hoje existentes ao longo de toda a nossa costa. Essa evolução, de acordo com o pesquisador Raimundo Keppel, teve pontos de inflexão importantes em 1808, com a denominada Abertura dos Portos às Nações Amigas, empreendida por Dom João VI, com as principais concessões para a exploração dos portos organizados e das ferrovias que os acessam, no final do século XIX. E, mais tarde, com a implantação de terminais especializados, necessários e compatíveis com a industrialização do pós-guerra, como instrumento da prioridade exportadora dos planos nacionais de desenvolvimento. Na década de 90, os portos de quase todos os países passaram por profundas reformas, de forma a serem compatibilizados com a nova ordem econômica e política internacional. Os portos brasileiros também avançaram, aproveitando essa esteira internacional. A chamada Lei de Modernização dos Portos, que aprovamos há pouco tempo, procurou estabelecer um marco para tornar os terminais mais ágeis e competitivos frente ao mercado internacional, visto que os custos operacionais superiores aos praticados no exterior. Aqui no Brasil, os nossos custos ainda são muito superiores. Há muito o que caminhar. É comum ainda acompanharmos reportagens mostrando o congestionamento nos portos brasileiros, principalmente o de Santos, que tem início com o esclonamento da safra. E aí, principalmente o centro-oeste brasileiro, que hoje é o maior produtor de grãos, e o Porto de Santos é o maior porto exportador da nossa produção. E isso impacta com esses carregamentos que ficam até semana em cima das carretas, aguardando a vez de entrar nos portos. Impacta a vida das cidades e promove um desacerto na nossa economia. Porque uma carga parada significa também aumento de custos. Só para lembrar, Sr. Presidente, estamos em meio à crise dos caminhões, com transportadoras e autônomos brigando pela sobrevivência. E, muitas vezes, esse transportador acaba perdendo muito tempo no porto para descarregar a sua produção. Perde tempo e perde dinheiro. Dar a devida atenção aos portos é fundamental. Os navios cresceram e cresceram muito. Nos portos, estamos evoluindo para um estágio tecnológico, com o uso de equipamentos cada vez mais poçantes e velozes. Hoje, o trabalho portuário é muito mais de inteligência, planejamento e preparo do que da força muscular. Então, Sr. Presidente, como disse, a transformação do Porto do Rio de Janeiro é um modelo bem acabado que o Brasil precisa seguir. A parceria público-privada é o caminho a ser mais explorado no nosso país. Precisamos avançar nessa linha. Essa será uma bandeira que vou defender aqui com muita firmeza durante o tempo que for senador, porque precisamos desenvolver nossos terminais, modernizar e ampliar os que já existem. Temos que avançar em novos terminais para movimentação de granais sólidos, de soja, de grãos em geral, fertilizantes, minérios e outros produtos. Isso vai fazer com que a nossa economia avance no mercado internacional. E, claro, temos que falar da logística completa, senador Elmano. O nosso Estado de Mato Grosso, que somos o maior produtor de grãos hoje do país, mais uma vez aqui digo, estamos no centro do Brasil, no centro da América do Sul, e, com isso, as distâncias são muito grandes. O nosso Estado de Mato Grosso não tem nem 1% da área mineral, senador Zé Medeiros, explorada. Mas, para que isso possa ser explorado, nós precisamos da logística. Precisamos dos investimentos nas ferrovias, na melhoria das nossas estradas, na questão das hidrovias, que hoje praticamente somos incipientes nessa área. Essa semana, ontem ainda, inclusive, tivemos uma audiência com o ministro dos Transportes, com o governador do meu Estado, o ex-senador Pedro Taques, também com o senador Blairo Maggi, com outros companheiros da bancada de Mato Grosso, e lá estávamos exatamente cobrando esses investimentos. A BR-163, que está sendo duplicada, hoje, na viagem, inclusive, com a presidente Dilma, tive a oportunidade de dizer da nossa angústia, porque existe um contrato, hoje, firmado entre o Ministério dos Transportes, a NTT, junto com a concessionária, que já está preparando lá, construindo as áreas para cobrança de pedágio. O pedágio já está pronto. Já está trabalhando, mas a empresa concessionária está fazendo a sua parte. Entendo a preocupação da V. Exª, você colocou muito bem, porque as obras começam a diminuir, a gente preocupa, a gente entende o ajuste fiscal, mas é importante essa sua colocação. Esse dia recebi uma crítica, até lhe defendi. Você disse que falou, você está defendendo o modelo PR, Medeiros, porque só fala em logística, logística. Eu falei, mas se nosso Estado não tiver logística de escoamento, nós não vamos fazer o quê? Nossa economia é baseada em exportação. E é nesse aspecto que quero aqui também estar somando com os nossos companheiros Blário Maggio e V. Exª, para que a gente possa mostrar essa importância, não só para o povo de Mato Grosso, do Centro-Oeste, mas principalmente do Brasil. Porque nós temos só no Mato Grosso, hoje, senador Elmano, condições de produzir tudo o que se produz no Brasil em grãos, sem impactar na questão ambiental, sem ter que derrubar um pé de árvore. No Mato Grosso, nós temos áreas abertas, áreas inclusive degradadas, que podem ser incrementadas, principalmente a região do Araguaia. São mais de 4 milhões de hectares disponíveis para a produção. Agora, a questão da logística é fundamental. É fundamental para escoar a produção, é fundamental para também levar os insumos para essa produção, mas é fundamental também para a vida das pessoas. A questão da BR-163, principalmente do trecho de Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, é, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e V. Exª, que é também um policial rodoviário federal, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é o trecho com mais acidentes frontais do Brasil. E acidente frontal, normalmente, representa perca de vidas. E com vida a gente não pode brincar. Por isso, a nossa dedicação, o nosso trabalho, aqui, como deputado federal durante 24 anos, e principalmente agora como senador, com compromisso com a população do meu Estado, é exatamente brigar para aquilo que é fundamental para o nosso desenvolvimento, fundamental para as pessoas que acreditaram e que foram para a região Centro-Oeste produzir. Por isso, é que a gente vê com entusiasmo o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, porque também, além das estradas, nós precisamos dos portos modernos, para que essa produção possa ser escoada com competitividade. O custo Brasil é algo a ser trabalhado muito, porque hoje o milho produzido no Mato Grosso chega a custar, o frete chega a custar mais de 50% do valor do produto para chegar ao Nordeste ou a qualquer porto brasileiro. Por isso, Sr. Presidente, essa parceria público-privada é um caminho mesmo a ser explorado no Brasil. Precisamos avançar nessa linha e, por isso, é que vou defender aqui com muita firmeza durante todo o meu mandato como senador. Precisamos desenvolver no país novos terminais, não só nos portos marítimos, mas, principalmente, nos portos fluviais. Por isso, a região norte do Brasil é fundamental. O porto de Militituba, tivemos o exemplo da navegação lá, feita pelo nosso companheiro senador Blairo Maggi, começando pelo porto de Itacoatiara. Hoje é uma realidade, uma necessidade para o Brasil. Então, o investimento na ferrovia também, a interligação da ferrovia Felonorte aos portos fluviais, termos a possibilidade de interligar o porto de Itaquiro Maranhão com o Militituba, lá no Pará, e, nesse trabalho, há uma sintonia entre a bancada federal de Mato Grosso e a bancada federal também do Pará, porque todos nós dependemos um do outro para que esse escoamento da produção seja uma realidade. Objetivamente, significa que o Brasil poderá seguir em muitos passos e na busca da competitividade também da nossa logística, com redução de custos comparado aos grandes terminais existentes no mundo. Isso vai gerar, claro, mais emprego e vamos ter um país melhor. Não apenas na questão de portos marítimos, colegas senadores, mas também fazer com que essa interligação seja uma realidade, não só na questão das estradas, interligando com as ferrovias, fazendo com que o nosso sistema de logística possa realmente avançar no Brasil. E aí também quero colocar a questão aeroviária. A semana passada, o ministro já anunciou a licitação de novos aeroportos, inclusive cinco aeroportos no estado de Mato Grosso. Isso é fundamental, porque também existe mercadoria que precisa de pressa, produção que possa chegar com curto espaço de tempo. E, claro, também a questão do transporte de passageiros. A nossa região centro-oeste brasileira, principalmente o estado de Mato Grosso, está muito próximo de países como a Bolívia, como o Chile, como o Peru, e não temos uma ligação aérea para que as pessoas possam ir e vir com facilidade. Isso dificulta a nossa ligação, não só na nossa economia, mas na nossa cultura, no desenvolvimento do Mercosul, que eu, inclusive, faço parte do Parlamento do Mercosul e espero que a gente possa fazer com que o Mercosul seja uma realidade no Brasil. Senador, o senhor foi de uma felicidade imensa, porque o estado de Mato Grosso, além de ser carente na parte de rodovias e ferrovias, nós somos muito carentes também nesse setor, porque as nossas distâncias, como a V. Exª citou aqui, elas são muito grandes. Uma ponta ou outra do Mato Grosso, o senhor sabe muito bem, é mais de mil quilômetros. E algumas distâncias, em alguns lugares, inclusive, nem tem estradas. E ontem, inclusive, a V. Exª esteve presente, colocamos ao secretário de Infraestrutura do Estado a questão do aeroporto de Rondonópolis, que está precisando fazer um convênio ali com o governo do Estado para que possa ter empresas indo para aquele município. Hoje, por exemplo, V. Exª, para ir para a sua cidade, você sabe muito bem, tem que ir para Cuiabá e depois andar naquela rodovia ali, que para fazer 200 quilômetros são seis horas de viagem. Então, parabéns por ter levantado esse assunto, que é da suma importância para a vida do Estado. Muito obrigado. E quero dizer também que o corredor logístico, que começa com a viabilização das estradas vicinais, que liga o campo, passando pelas cidades, no armazenamento, escoando a produção para o norte e sul, de leste a oeste do Brasil, precisa ser também uma forma estratégica para desenvolver ainda mais a nossa economia. Espaço existe, modelo existe, produção nós temos, capacidade de investimentos, desde que seja feita com segurança e preservação ambiental, também é possível. Ou seja, o Brasil dispõe de grande capacidade para se reinventar em meio a essa crise. Crescer e gerar a tão sonhada paz e justiça social que todos nós desejamos. Aliás, na crise, temos que tirar o S e criar. Eu acho que essa é a mensagem principal de quem tem fé, em quem acredita nesse país. Estamos vivendo um momento de crise. Hoje mesmo, na viagem com a presidente, ela com o ministro da Fazenda, discutíamos essa questão. Mas temos que trabalhar, temos que acreditar. E aí é onde as reformas são necessárias. E espero que a semana que vem, inclusive, assim como fizemos ontem no Congresso Nacional, aprovando a medida provisória, negociando com o governo, avançando, eu acho que essa é a solução que encontraremos para vencer essa crise. O senador Elmano gostaria de fazer uma parte. Meu nobre senador Wellington, Vossa Excelência traz um tema muito importante a esta Casa que me remete a um problema idêntico com relação à logística do Centro Produtor de Grãos de Mato Grosso e hoje os cerrados do Piauí. Mas Vossa Excelência iniciou falando sobre a modernização e, sobretudo, a PPP, que trata da modernização do porto do Rio de Janeiro, com seus mais de 200 anos. Nós outros lá no Piauí, há 50 anos, lutamos por um porto, de um lado, e de outro pela hidrovia, aproveitando o caudaloso rio Parnaíba, que dizem, segundo os ambientalistas, e eu confirmo isso, está morrendo. Mas a realidade é que o Piauí, numa nova fronteira agrícola, da expansão do agronegócio, nós temos problemas, talvez semelhantes ao do vosso Estado, no Mato Grosso, que é exatamente a produção que se agiganta, inclusive com muitos paranaenses, gaúchos, pessoal de Rondomópolis, lá no Estado de Vossa Excelência, chegando àquela nova fronteira agrícola, que nós estamos em torno de um milhão de hectares na produção, sobretudo de soja, milho e algodão. Mas um dos grandes entravos é exatamente a logística com que Vossa Excelência e o nosso ex-governador, que é do nosso bloco aqui do Senado, o Blairo, que tem se reportado a essa questão. Então, nós do Piauí também temos problemas sérios com relação à logística, que o nosso nobre senador Zé Medeiros também tem tratado dessa questão como dois brilhantes senadores do Mato Grosso. Então, esse é um problema que nós temos que nos debruçar. Os senhores senadores, com relação ao escoamento da produção, da logística, lá no Mato Grosso, e nós outros do Estado do Piauí, lutando por um ramal que deve vir da transnordestina, que liga os cerrados do Piauí e os cerrados do Baranhão, aos dois portos, quer dizer, o porto, principalmente o porto de Pernambuco e o PECEM, lá no Ceará. Então, precisamos de um ramal, quer dizer, de um ramal da transnordestina para o nosso porto. São duas grandes obras de infraestrutura que estão na nossa pauta, na pauta de todos os políticos, senadores e deputados federais, governador do Estado do Piauí, com vista ao escoamento da nossa produção nos cerrados. Então, temos problemas mais ou menos semelhantes. Creio que nós devemos aqui formar uma, lutarmos para reforçar a infraestrutura e o descoamento da produção lá das nossas regiões, tanto no Mato Grosso como também lá nos cerrados do nosso Estado do Piauí. E essa, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer um tema da maior importância para os nossos Estados, sabendo que a referência maior foi o porto lá do Rio de Janeiro, que, através da sua modernização e desse grande avanço que nós estamos tendo, que é a parceria público-privada. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema importante aqui para o Senado. Senador Elmano, só para se ter uma ideia, o nosso Estado, o Estado do Mato Grosso, são 900 mil quilômetros quadrados. Nós temos ainda menos de 3 milhões e meio de habitantes. Portanto, temos muito a oferecer ao Brasil e ao mundo. Um Estado que é um Estado formado por brasileiros de todos os recantos, em momentos diferentes do seu desenvolvimento. Tivemos a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital projetada em Portugal para proteger a costa fluvial. E uma cidade formada principalmente por uma comunidade negra. Lá, uma negra reinou a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, Tereza de Benguela, por 40 anos. E esta cidade e todo o desenvolvimento daquela região se deu através da hidrovia Paraguai-Paraná. Foi assim que o Mato Grosso se desenvolveu. A hidrovia existe há mais de 500, 400 anos, mas, de repente, se entenderam que a questão ambiental poderia ser prejudicada. Olha, nós temos hoje a tecnologia no mundo disponível, e hoje não são mais os rios que têm que se adaptar às embarcações. As embarcações podem perfeitamente se adaptar à condição de cada hidrovia. Na Europa, nos Estados Unidos, é utilizado isso de forma ampla. Qualquer oportunidade é explorada. Então, nós precisamos também vencer esse dogma que as hidrovias são praticamente intocáveis no Brasil. Como dizia um companheiro lá do estado de Mato Grosso, e hoje, inclusive, o ministro Edinho falou, são as nossas rodovias líquidas. Aquilo já está pronto, construído por Deus. Só precisamos aproveitar para que a gente possa diminuir esse custo Brasil. Então, por isso, a nossa luta, o nosso entusiasmo de estar aqui nessa tribuna para conversar, para falar, para invocar para que essa questão da logística, ela tem que ser um investimento para tirar a crise do Brasil. É isso, senhor presidente. Encerrando esse pronunciamento que falo sobre a inauguração desse porto, inclusive, como está aqui nesse demonstrativo, os mega navios estão chegando. Então, cada dia é um navio com maior potencial. Começou, olha, em 1956, era um navio com 800 TUs de capacidade. Isso foi evoluindo para 2.500, 4.500, 12.500, 15.000, hoje já está no volume de 18.000 TUs. Então, o mundo, como eu já disse aqui, cada dia mais está investindo na tecnologia. Então, eu quero aqui encerrar esse meu pronunciamento parabenizando todos os construtores daquele porto, todos os investidores, os trabalhadores, porque é realmente um grandioso projeto. E todos aqueles que acreditam no Brasil. E, por isso, eu quero parabenizar a presidente Dilma, que lá esteve. Quero cumprimentar mais uma vez o meu companheiro ministro dos Portos, Edinho Araújo. O governador, aliás, também quero destacar aqui o papel do deputado Edinho Araújo, na questão da Ferrovia Ferro Norte. Ele, juntamente com o nosso ex-senador da República, o histórico senador Vicente Vuolo, que lutou tanto por aquela ferrovia, e o Edinho teve um papel fundamental, principalmente na ponte rodoferroviária, na divisa de Mato Grosso do Sul, com São Paulo. Quero aqui também parabenizar o governador Pesão, que estivemos com ele no Rio de Janeiro, junto com o ex-ministro Paulo Sérgio, discutindo, trabalhando para essa questão da concessão da ponte Rio no Interói, a simplicidade do governador Pesão, mas, principalmente, a sua dedicação. E aí, com isso, quero parabenizar também o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Pes, inclusive, que está também à outra margem deste porto, está também desenvolvendo um porto, o Porto Rio Maravilha, um porto com investimento turístico, que vai ainda embelezar mais a nossa cidade do Rio de Janeiro. E também quero parabenizar o ministro Joaquim Levy, que lá esteve, com todos os parlamentares que nos acompanharam. Quero também estender esse cumprimento e enaltecer o empreendedorismo do doutor Luiz Henrique Carneiro e também do doutor Richard Klein, família tradicional nessa questão da logística brasileira, que hoje eu considero como amigo. E aí eu quero falar também do meu entusiasmo de vir lá, nessa inauguração, uma mulher que falou com tanta competência, com tanta força, com tanta garra, à doutora Celina Carpe, do Grupo Libra. Eles conjuntamente apostaram, então, nesse grande projeto. Ao presidente também da DOCAS do Rio de Janeiro, doutor Hélio Ismaezer, e ainda aos dirigentes da ANTAC. Todos lá estavam. E também a Agência Nacional. E lá estava o meu companheiro do Mato Grosso, que é hoje dirigente e diretor também da ANTAC, Adalberto Torcasti, um entusiasta nesta área. E eu quero parabenizá-lo, em nome também do Mário Porria e também do Fernando Fonseca. E assim, senhor presidente, peço que passemos também a olhar de forma determinada para as nossas potencialidades e as possibilidades, porque elas são as que nos garantem o futuro desse país. Nós temos que acreditar no Brasil. Na crise, não adianta a gente só reclamar. Eu acho que aqueles que querem ajudar, principalmente ao trabalhador, que precisa continuar tendo um emprego de qualidade. Que essa é a forma da gente poder melhorar a qualidade de vida da população. A partir do governo Lula, a presidente Dilma, foram mais de 40 milhões de brasileiros que saíram da pobreza. Que hoje estão na classe média. Ainda temos mais 20 milhões de brasileiros que esperam mais oportunidades. Mas, como disse hoje a presidente Dilma, o mais difícil não é tirar a pessoa lá da pobreza e ir para a classe média. O mais difícil é garantir com que o cidadão que teve uma conquista, ele possa continuar evoluindo. E, claro, quem teve melhor oportunidade quer crescer. Por isso é importante esses investimentos aí na questão da educação, fundamental. e lá hoje também foi enaltecido a parceria público-privada na questão da educação. Esse grupo que fez esse investimento em parceria com o prefeito Eduardo Paes está investindo num grande projeto educacional, na educação profissionalizante junto com o ensino propedeutico. Então, isso é fundamental que essas parcerias existam. E aí quero destacar também a questão ambiental que lá foi destacada na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, esses investimentos só vêm para melhorar a qualidade de vida. E aí são exemplos que a gente pode ter no Brasil todo. Então, acho que o caminho é a parceria público-privada e, principalmente, acreditar no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.